Música Aleluia 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 Tem Murloc e Jorge Vou gelar aqui Com o miudão Música 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 Não que eu saiba, é rique. Aquele é muito medíocre, né? É ruim. Já matamos um, já. Interação entre dois Agnaros deve ser engraçado mesmo. Verdade, né? Usar o Agnaros pra falar com o Agnaros deve ter alguma coisa. Sapo? Eu não acho que alguém quer forçar sapo hoje em dia. Agora sapo se tornou uma peça boazinha. Se vem umas eras da hora, você pega sapo. Porque sapo não é de todo ruim. Ainda vale para o seu. Caralho. A gente não está mais em beta. Vai para ali. Que começo, hein, mano? Ai. Eu suponho que estou indo de demônios por enquanto. Strong, strong, strong. Olha que com os buffs de piratas. Eles parecem ruins ainda, né, velho? Espero que você está enganado. Estou ciente, Diego. Banana! Caralho, vou perder, mano. Putz, grila? Ok. Batamos. Caramba, o pessoal está forte, hein, velho? Fala, Megad. Prove das chamas da bagaceira de Zúforo. É, isso tudo é ruim, né? Ai, 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 aaaah. Se eu upei, eu não pego isso, né, Rosângela? Eu não dou lock nisso. Se tivesse aparecido isso, eu pegaria com todo prazer. Mas se eu upei Esse é um bait That's a high quality bait Right there Nossum turn dá pra comprar os dois E roletar Tá, mas a questão é que você upou E agora você pode pegar duas peças De qualidade em rank 3, né velho Que são muito mais poderosas que isso Esse pandinha parece que tá firme e forte na luta Jesus, a punição como vem A punição como vem Eu pego isso Jesus Isso é bom Não faz muita coisa, né Só posso buffar pirata Não foi tão ruim Tá, beleza Prefiro DP DP Deadly Poison De Ragnarok Explodir Imperium Com DP Os melhores vacaios vêm pra cá É por causa da bebida fogosa Do festival Preciso sniper o malabarista Preciso sniper o malabarista Qual é Ok Snipe no final Mas é Ai U U Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Xô, tô pegando uma peça de rank 4 mesmo, velho O rank 5 tá tão zoado, velho. Pode vir tanta coisa ruim. Não me impuna. Ok, tô feliz com minhas escolhas. Posso vender isso e deixar uma homenagem aqui? Ah, não. Já tenho três aqui, né? Com isso. Não tem como posicionar melhor isso, né? Mas isso é ótimo. Tô feliz com minhas decisões. Cobre esperto, valeu pelo chame. Será bem-vindo. Toma, peixe, maldito. Esse cara tá bem fraco e vai me ajudar a crescer. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí, meu amigo, tá... Acho que é um roleto. Que é nice, mas esse não é um demônio que eu quero manter crescendo pra sempre. Talvez eu troque ele. Buim. Ok. É melhor do que nada. O ciclo da morte. O ciclo da morte. O ciclo da morte. Quando vai ter outra Copa, Rosângela, exclamação Discord, fica de olho no Discord, velho. Normalmente, é que eu sei que muita gente me segue casualmente, né? Vocês não têm que ser... Me seguir religiosamente. Mas é difícil informar quando... Eu tento informar em... Mano, todas as minhas... Eu acho que informo sempre em todas as minhas redes sociais quando tem um outro campeonato. Até no YouTube. Normalmente, eu coloco um vídeo de análise e falo sobre o campeonato. Mas, por enquanto, eu não tenho plano de outro campeonato. Eu tenho um plano. Tenho planos. Planos. Eu não tô garantindo nada. Tenho um plano de fazer um campeonato de mercenários. Mas ainda é meio esquisito, porque... Eu não tenho certeza como eu poderia... acertar a plataforma pra fazer isso. Eu não acho que o Battle 5 vai ter uma plataforma que funcione. Volto com as roletas. Exclamação roleta. A roleta tá lá. Acho que eu vou upar, velho, agressivamente aqui. Faço uma troca pra ficar mais forte só. E é isso. Um pouco esquisito o posicionamento. Eu acho que tem que ser algo assim. Vou poder usar sua comp? Não, né? Porque sua comp foi bonida. Se for mata-mata, o Battle 5 supra a necessidade? É, então. Só que... Talvez a gente faça algo assim, né? Algo bem simples. Mas a realidade é que eu queria criar um torneio do estilo que eu espero que tenha torneios de mercenários com o modo conquista. Onde cada jogador traz decks de mercenários. E você pode bonir um deck do mercenário do oponente. E aí ia ser animal. É isso que eu queria. Mas a gente não tem o que pode, né? Então talvez, mano, a gente se vira com o que tem e faça, mano, um x1, um deck melhor de 3 e acabou, velho. O mais rico vai ganhar? Vamos ver, né? Eu acho que o campeonato vai ajudar a saber sobre isso também. Se o mais rico vai ganhar, simplesmente, né? Mas eu imagino que, de fato, os mais ricos vão chegar mais longe, pelo menos. Belos hits. Belos hits. Belos hits. Belos hits. Péssimo hit. Nossa, estou comendo com farinha geral, velho. Nossa, que péssimo hit dele. Com os dois inês para a gente conseguir os mercenários. é isso que eu estava pensando também, né? Talvez seja demais. Estou pensando em upar de novo aqui, velho. Aí eu faço o quê? Posso pegar Ragnaros. Tem o Morseville. Nossa, todo mundo morreu, velho. Nossa, esse cara parece violentar, velho. Teria o Popo Rank 4? Eu não sei. se eu fizer muita ganância. Eu não sei que eu jogo fora. Não sei se eu gostei desse meu turno não, mas bora aí. Tentar não comer isso. Eu não sei. Tentando fazer algumas coisas grandes aqui, mas não sei se está incrível isso ou não. Eu acho que talvez eu devia ter upado mesmo. Dá para fazer no Metal Fire, mas é complicado explicar. Todos os mercenários com exceção de diabo e no HS, a gente mandou um cara montar um deck com seis primeiras cartas sendo mercenário. Nossa, é complicado mesmo. Mas entendi o conceito. Esse cara não estava tão monstruoso assim, ó. Belo hit. Belo hit. Eu estou perdendo aqui, certeza. Incrível como esse... Ó, péssimo hit. Esse... O capitão ajuda bastante os piratas. Agora veio isso, velho. E agora veio... Ah, não. É esse não. É o cara que é o cara. É o pai, foda-se. Vem, foda-se. Acho que eu pego o desviatron, que é melhor que esse bosta. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que... Estou cometendo um erro, velho. Eu acho que... Eu não deveria ter feito isso. Eu devia ter... Indo atrás de Pran. E ter feito uma build de homenagem mesmo. Eu acho que era isso que eu estou fazendo. Porque o par não é muito coerente. Eu trocar por Morseville parece ser um erro. Eu acho que isso é um erro. Estou infeliz com o meu upado aqui. Eu devia ter ido atrás de Pran mesmo. E tentar buffar a minha mesa. E aceitar ela como ela é. Eu poderia ter achado Bagri também. Bagri não seria ruim. E pegar qualquer buff que aparecesse aí para eu buffar essa minha mesa. Beleza. Gilmark, lê sua mensagem. Vem vinda nas terras do fogo. Bom, os itens iniciais. Mas eu não estou ganhando disso nem fudendo. Eu estou absorvendo o dano. Seria bom matar esse cara da direita. É possível. Difícil, mas é possível. Uh, isso foi ruim. Dá para matar o cara da esquerda agora? Esquerda ou direita? Ok. Caralho, ninguém apanhou direito. Ui, 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 ui. Hora da morte. Hora da morte. A morte se aproxima. Tem dois malabaristas agora. Zap contra misto. Não parece útil. Suponho que eu posso arriscar isso. É um risco, mas eu estou desesperado. Outro zap. Isso me parece bom. Pode me dar uma trinca, mas eu não sei se uma trinca me ajuda aqui. Preciso de status, honestamente. Como é que eu tenho que fazer isso aqui? O que simplesmente é bom? Caralho, velho. Não sei. Ah, cacete, velho. Meu Deus. Se delay. Esse delay me mata. Esse delay me mata. Já perdemos certeza aqui. Esse time eu consigo sobreviver. Esse cara pode me salvar. Ele está muito fraco. Ah, esse cara não cresceu tanto, não é real? Não acertei. Puta, que pariu, velho. Acertei os piores itens possíveis. Mentira, o pior seria isso. Ok. Estamos vivos. Foda que ninguém vai morrer aqui. Não sei se esse cara morra, mas a chance é baixa. É, o panda está apanhando o panda. Ele está bem fraco, no geral. Quer dizer, não que eu esteja forte, mas... É isso. Jesus Christ. Tem dois de cada. Não quero pegar o muro. Que serviço alfabético. Acho que eu pego isso aqui, mano. É um buff área, velho. Eu estou fraco pra caralho. E é um fúria dos ventos, certo? Esse cara fez uma trinca. O primeiro que se apadece que aparece? Acho que não, né, velho? Ai, 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 ai. Tentaram morrer aqui. Ele fez duas trincas nesse turno aqui. Ótimo. Está começando a explodir agora. Eu mato isso. Isso é bom. Uau! Ele me calterou, velho. WTF? Uau! WTF foi isso, velho? O cara me calterou pra caralho, velho. Que desgraça foi isso? Nossa, perdi demais. Eu tinha fúria dos ventos. Por que eu não bati duas vezes? Isso é um roubo. Fui roubado. Pera, ganhar, viu? Tem suei, patético. Bora. Caralho, que top 4 feio, velho. Ninguém sabe o que está fazendo. E ninguém está morrendo. Oh-oh. 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 Perdemos demais, velho. Perdemos muito. Não tem como ganhar desse cara. Esse cara está sendo sujo com o Murloc há muito tempo. Esse cara pode me salvar, mas ele está com o Bran há muito tempo. Eu escamado, velho. Nossa, quanto tempo estamos no top 4 aqui? Ninguém morreu, velho. O que aconteceu? Eu não sei que eu me livro. Isso pode ser útil ou pode ser um lixo. Isso vai embora, certeza. É, misplay. Se eu fosse vender isso, foi um misplay. E eu acho que eu vou. Foi um misplay definitivamente. Não. Eu não queria isso. Eu não consigo comprar agora. O funcionamento tem que ser algo assim. Caralho, impressionante como ninguém morreu, velho. O que aconteceu nesse jogo? E ele acertou o melhor alvo possível. Pelo menos isso foi muito bom para mim. Isso foi incrível. Será que dá para ganhar com isso? Ah, mas ele vai ganhar Poison já. Então, espera. Ah, meu Deus. Deus, dê-me. Deus, dê-me. Que cara sujo, maldito. E ninguém morreu ainda, velho. Que porra de jogo foi esse, velho? Fez seis turnos no top 4 sem ninguém morrer, velho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti